Te amo, Deus Que seria de mim Se não fosse a Tua graça Que seria de mim Sem Teu amor Perdido e sem saída Me encontraria Escravo do pecado Teu seria Mas Teu amor me encontrou Minha história mudou Hoje eu sou livre Pra Te adorar Hoje eu sou livre Pra me entregar Hoje eu sou livre Pra dizer Te amo, Deus Hoje eu sou livre Pra Te adorar Hoje eu sou livre Pra me entregar Hoje eu sou livre Pra dizer Te amo, Deus Graça Super abundante graça Super abundante graça 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 Super abundante graça Graça Super abundante graça Graça Super abundante graça Super abundante graça 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 Super abundante graça 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 Hoje eu sou livre pra me entregar Hoje eu sou livre pra dizer Te amo, Deus Hoje eu sou livre pra Te adorar Hoje eu sou livre pra me entregar Hoje eu sou livre pra dizer Te amo, Deus Legenda Adriana Zanotto